Salve rapaziada, bem-vinda a mais um vídeo, mais um vídeo do Tuistão braba aí, a Tuistão 380 cilindrada Estamos hoje com a BM para acompanhar e o Tuistão vai acelerar, hum, não é com a C300 não, nem com o carro Nada mais, nada menos com ele, o protótipo que já foi campeão dos 70mm bololô e o protótipo que é invicto no mano a mano Fala aí, nego bala É isso aí, mano É invicto ou não é? É isso aí Essa caralho aí Quem achar que não é, traz a moto e prova Quem tiver 70mm bom dentro do Brasil, fora do Brasil também pode trazer? Fora não, porque aí tem os caras da Tailândia, né? É mesmo? Nossa, a Tailândia nem sabe onde mora Nossa, se nós assistir eles, é assistir nós também, filho É mesmo, né? Amor Então é isso aí, rapaziada, mas aí, convitinho, quem tiver 70mm bom Bom, porque o Meia Boca está aqui, ó É isso aí, tem que ter bom Traz um bom, porque o Meia Boca vai ficar aquele vácuo, vácuo para lá e vácuo para cá Vai, tira a mão, vai, acelera a mão, tira a mão, vai, não vai Então estamos aqui com 70mm bololô E aí, Diogão? Você que vai tocar o bagulho aqui no Tio Toyama? Dá uma brincadinha Estamos aqui no Tio Toyama, Tio Toyama tem um espaço aqui de 1km Você acha que essas motos e 1km é capaz de atingir uns 185km por hora? Ah, eu vou falar para você, mano, acho que dá uns 150, 160km Por hora? É, vamos chutar baixo, né? Pô louco, rapaz, sabe aquele dia lá com o olhinho lá, nós deu 170km por hora na moto que nós rifou lá? É, mas está sem olhinho, mano Ah, entendi, está sem óleo, tem Fórmula Race, aqui tem Fórmula Race, sacodeada Então estamos aqui, ó E aí, né, o que você acha? Deu uma puxada ali agora na lombada e estou achando que eu vou tomar um sapeco, mano Ué, mas você deu uma puxada com que moto? Com a sua? Ué, mas você não deu uma puxada com ela, para saber? É, nunca puxei aqui com ela, né? Não, nunca puxou aqui com ela Vou dar uma volta com ela agora, vamos ver qual que é a pegada da bagaça É mesmo? Mas é um videozinho só para a galera mesmo aí Só para curtir O que que dá? O twistão de rua, na gasolina, fuçadão, contra um protótipo 70mm A cilindrada, 100 cilindrada de diferença Aqui a nossa moto tem 280 cilindrada E ali o twistão, 380, 100 cilindrada, nego barro Só que também, 100kg a menos Ali a vantagem é peso, peso potência Ali a vantagem é cilindrada Bora para o vídeo, vamos ver o que vai dar Esse cara vai dar aquele tranquinho no protótipo Vai dar uma ligada O Negubala já quer dar uma passada para ver quantas por hora que vem Em um quilômetro, vamos ver, descobrir em um quilômetro Quantas por hora que vem esse protótipo aí Olha lá rapaziada, deu um tranco O Negubala foi, agora ele vai dar uma passadinha Vamos ver como que vai passar o trem Olha o bagulho vindo rapaziada, olha Tá porra Passa rápido, garra Passa rápido, bagulho Tapa ou não? Tá pegando meu pé aqui, louco E aí, Diogão? Tá pronto? Ó, mas o... Ele tá testando o seu brinquedo? Neguinho, o bicho é malandro aí, mano Ele foi lá, testou a moda dele, agora testou o protótipo Como eu vou com o protótipo, ele vai saber Não sei se tem que sair atrás ou na frente Porque ele é malandro, sim, vai Vai, malandro é o gato O Negubala tá voltando, rapaziada, ó Ó o bagulho, ó Puta porra Ó Neguinho, eu acho que você pôs Eu acho que você pôs muito hora nesse motor, hein É, pôs, pior que é mesmo, pôs 500 milho a mais Ó, do percurso seu, dali até aqui Dá uns 800 metros Lá, a tela aí embaixo, lá, ó Dá um quilômetro Em 800 metros Já veio a casinha do... Olha aí, ó 200 por hora, rapaziada Ô, não é louco, é? Cê tá doido 200 por hora em 800 metros Chambra, papai Cê tá doido E tá aqui o twistão, hein O twistão aqui, o bagulho... É brabo, o twistão aqui é papo de 230 por hora, fi Ó, rapaziada Twistão Twistão e o protótipo, hein Ó Ó, sai daqui As cavalei vão puxadinha, bem, 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 bem por pouquinho mesmo Nossa, o neguinho é bom da mão, né Neguinho, filho Isso Ah, ramelou, neguinho Ramelou Vai ter que voltar Ele não conseguiu sair Vai voltar, não sei nem porquê ele foi, mano Tem que ter voltado Rapaziada, o Diogo não conseguiu sair Por isso que eu falei Porra O bagulho é um fumaceiro O bagulho é um fumaceiro, rapaz Mas você já tirou a mão Ó Você já tirou a mão, já aborta a missão Relaxa, vai rápido Onde ele vai? Já vai sair andando agora, rapaziada Ah, tem que ir fia, vai morrer no coração Ah, tem que ir fia, vai morrer no coração Agora ele morrer no coração Esses cara é doido, rapaziada O Diogo foi sair parado e deu uma ramelada Quase que acelerou mais 500 metros ali, ó Agora ele conseguiu acelerar Vamos lá Vamos lá É, saindo parado O Diogo ganhou pra tomando Mas saindo andando e levou Dois a um pro Negobalo Negobalo ganhou as duas paradas O Diogo ganhou uma Rapaziada, ó As duas saí da parada do Neguinho Neguinho já sai e já era Aí o Diogo saiu uma andando ali Ganhou E aí, Diogo Neguinho ganhou, né? Mas você saiu, a primeira que você saiu Você saiu e não roubou a Diogo, né? Não roubou, né? Não roubou, né? Não roubou a Diogo, né? Não, mas todas Não, independente, todas Todas eu esperei o Neguinho sair primeiro Pra depois sair Não, tem stress Por isso que eu falo Médio pro Neguinho Neguinho ganhou ali Top A parada, o Negu bala saiu Agora tem um amigo nosso Que vai dar ruim no protótipo É isso mesmo, garra? Vai te roga Ó, o Neguinho Tá se dá e tá do chão de ouro, ó O garra vai aqui sentadinho E o Neguinho na turista Mas lá da lata, tem vaca Cada um pra pista Só pra finalizar o vídeo Quem pode mais, chorar menos Se você quer sentar Você vai sentado Eu vou deitado Então é isso mesmo Ai, fudeu Eu acho que o problema é o que? Ô, Negu bala Rapaz, garzão, três anos sem acelerar aí, ó O bichão tá representando Vai com tudo, fi Cê é louco Ô, meu peguinho é louco, né? Top, eu fico o dia inteiro aqui Rapaz, e aí, garra, gostou do bagulho? Ah, é verdade mesmo, hein? O bagulho é brabo ou não é brabo? Brabo Olha o brabo nisso, mano Nem parece com 70, né? Não parece, não Olha, rapaziada Três anos sem acelerar Acelerou até aqui Acelerou, rapaz Eu não tenho como acelerar A ver que acelerou Estou bem, estrou bem O que aconteceu, garra? Cê tá doido Pegou no chão? O que aconteceu? O que aconteceu? Você pegou dentro do chão Um minuto O que aconteceu, garra? O que aconteceu? O que aconteceu? Roscou o dedo no chão mesmo? Deu uma raspadinha no chão O minuto que é muito baixa, vota Muito baixa Deixa eu ver O minuto é doido, mano Só foi trocar de baixo Roscou o dedo no chão, rapaziada O braço é muito comprido, mano Ô, top, rapaziada Peguinho aí, ó Diogão só deu três puxadas E o gajo deu mais três aqui agora Que o neguinho Foi duas indo, meu, voltando Top, Diogão Rapaz, o cara é doido mesmo, hein, Diogão Achei que ele ia acelerar sentado, fi Rapaz, o gajo é sangue no zóio, hein Rapaz, do céu Puxa é bom, puxa é bom Três anos sem acelerar Eu achei que ele ia vir sentadinho, mano Daí é bom O cara veio deitado mesmo O cara é doido mesmo, rapaziada Ô, Diogo, fala com o gajo ruim Pra você ver se ele te pega na porrada Não, não, fala a verdade A gente se desenrola, hein Ô, por que todo mundo tem uma camiseta Do Inception Motos e eu não tenho? Ó, aqui, ó Hã? Por que eu não tenho uma camiseta dessa? Eu vou te dar uma, mãe Ah, só quero ver mesmo P, viu? P P, não, eu tô emagrecendo M de macho Ô, rapaz É P de pelóis É P de... É P de Potos O do Renan é G É P de... É P de protótipo Ah, é isso P de protótipo Então é isso aí, rapaziada Foi só uma brincadeira Foi só uma brincadeira aqui Twistão do Nego Bala Versus o protótipo 70mm Só pra dar e ver a pegada, viu? Só pra dar e ver a pegada, né? Misericórdia, o Sonic Falou que ia trazer a moto, cadê? Traz, traz com 70mm Com o protótipo Coloquei um litro e meio de óleo ali Ó, lembrando que esse pega aqui É 800m, só que a gente tá brincando É 800m só, hein? Então é isso aí, rapaziada A gente vai ficando por aqui, ó Ficamos aqui até anoitecer Até o próximo vídeo e tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau